E vamos pra mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, é gente, os brother ali do grupo Pipoca, né, apontaram injustiça na prova do reality, começou o fogo no parquinho, gente, isso mesmo, né, nessa quinta-feira, né, ao vivo, os participantes do time Camarote, composto por famosos, realizaram a primeira prova no programa, com a chegada de Lin, a quebrada Jade Picon e Arthur Aguiar, o elenco ficou completo, todos puderam disputar em dupla pela imunidade, porém, há dois dias, o grupo Pipoca, também participou de uma disputa pelo mesmo objetivo, imunidade de 10 mil reais, no entanto, os anônimos Pipoca fizeram reclamação, detonando o boninho, O grupo Pipoca realizou a primeira prova do programa, que foi de resistência, a disputa vale a imunidade de 10 mil reais, em compra, e fez com que os participantes ficarem mais de 12 horas em pé, segurando caixas sem deixarem o cubo cair, Depois de virarem a madrugada realizando a competição, Laís e Bárbara foram as vencedoras, Camarote fez a prova nessa quinta-feira, e as pessoas do time Pipoca se sentiram injustiçadas, Isso porque, segundo os brothers, os famosos foram privilegiados do Camarote, né, porque fez a disputa mais fácil de ser realizada, além disso, o jogo durou menos de uma hora, e contava com a sorte e habilidade dos participantes, Só que essa diferença entre as provas não agradou em nada ao elenco do Pipoca, depois da disputa em que Arthur e Douglas foram os vencedores, Os participantes que se sentiram injustiçados, se juntaram em uma rodinha para reclamar, Bárbara, Vinícius e Lucas, Elavino, Natália, Jéssica, Luciano, Laís e Rodrigo, começaram a comentar que a prova foi injustiçada com eles, Alguns até levantaram a teoria de que a prova do segundo grupo do Camarote foi mais leve por causa dos participantes, né, que eles tiveram Covid-19, Já, eles falaram que a produção já tinha um plano B, porque a Covid é uma coisa muito possível, quem falou isso foi o Luciano, Uma das mulheres comentou, o Covid só libera quando está negativo, talvez eles não tinham como saber, no entanto, os internautas não quiseram saber, E logo tomaram as dores dos jogadores do grupo Pipoca, as pessoas falaram assim nas redes sociais, Os Pipoca estão indignados que a prova do Camarote não foi de resistência, né, achei injusta a prova nada para a equipe do Camarote ser de resistência como foi para a Pipoca, É, gente, e aí foi, né, gerando vários comentários, dizendo que foi injusto. É, gente, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Você acha injusto isso ou não? Deixa a opinião de vocês no comentário e até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!